Fala aí galera, aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez o jogo se chama Unearned Bounty, um jogo meio estilo de MOBA, só que com navios e não MOBA no estilo LoL, não é MOBA no estilo batalha-arena, sei lá, pensa num jogo aí de descer o cacete quando você entra numa sala. Então você joga com os seus barquinhos, tem os barcos de NPC que não fazem nada, eles ficam andando lá e tem ouro dentro, você destrói eles, pode pegar o ouro, fazer upgrades, com seus upgrades você pode destruir os navios dos outros jogadores e ganha no final quem tiver mais pontos aí por ter feito mais maldade no mapa, você também ganha mais pontos se você pegar ali o centro, não, o centro não né, a parte que tem o tesouro do mapa e conseguir manter o controle dele, matando todo mundo que tente chegar perto. Beleza, estaremos jogando também com Arcanthus, Cheska e Metal Bear e vamos ver no que isso vai dar. Tá todo mundo vivo? Tinha a bot? Tá todo mundo vivo? Sim, sim. Matar uns carinha ali. Já? Lá não apareceu o bot pra mim também não. Quem, quem é você? Ai, ai, velho. Velho, os bot são... Vocês colocaram o bot? Coloquei. De acordo com meus conhecimentos, sim, sinto um bot bem bravo aqui. É, os bot são, são bravão. Que se explodiu em mim. O Void matou um carinha. Né? Matei. Mas já, deixa aqui que essa presa é minha. Sucesso, porque eu vou pegar os dois, os dois loot ali. O cara bateu em mim, velho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Matar os outros o máximo possível e coletar o maior número de tesouro. Parece que esse é o tesouro. Bota fogo no Arcanthus. Tem um cara botando fogo em mim, velho. Bota fogo no Arcanthus. Foi tu, seu miserável. Ô, louco. Pegou meu dinheiro. É um MOBA de... Um... MOBA... Batei o menino. Ai, 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 ai. Ah, dos dois lados. Pode, vai. Coletivo. Esses coletivistas comunistas dos infernos. Não, não, não bate em mim, não. Não bate em mim. Ele vai, ele bate. Ele vai pra cima. Nossa, tem três carinhas aí. Se matem, eu vou pegar o dinheiro de vocês. Nossa, velho, deixa o bot com meio de vida, mano. E a arma. Não, sai daqui. Sai daqui. Ele atirou pra frente. Filha da... Bot cheater dos infernos. Ai, tá o bot me batendo. Socorro. Mano. Ok, bot. Bot Opener Plus. Os caras atiram pra frente. Como assim? Depende da habilidade do barco, eu acho. Habilidade, habilidade. Depende do shit desses graças, hein? Uou, peguei muito dinheiro. Ah, eu vou formar esses carinhas aqui. Ter três upgrades. Isso, bate. Bate nos barquinhos civil que é sucesso. Como que eu atiro o negócio especial do meu barco? Espaço. Espaço. Ou, pelas costas, não. Ah, então deve ser o... Deve ser isso. 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 Não, não. Aquilo lá é shit especial, certeza. Caralho aqui, um caravé lá com o queijos. Não vai viver, não. Mas tem algum barco que é pra frente? Por acaso? Deve ter depois, entendeu? É igual aquele cara que atira naquela partida lá, sem ir. Por acaso que é uma habilidade boa atirar pra frente, cara. Mano, eu tenho quase certeza. Isso aí é shit do bote. Não, cadê? É shit do bote. Esses bots são muito bons de mira. É, né? Parece até que tá usando bote. Agora canta ali, mano. Sempre soube. Enquanto os caras estão se matando, eu vou ficar caçando aqui os bichinhos. Ah lá, que delícia, cara. Olha que delícia. Aidade vai vir agora. Ah, eu acho que upgrade de canhão. É pra ter mais canhões. Tô com pouca vida? Não, eu tava pedindo pegar o dinheiro. Morri. E a casa continua assim. Sua mãe vai começar a... É a resposta. É. Soltar pedinho aqui pra o cara não me seguir. Bora. E se o cara quiser... Quiser seguir? Ele vai tomar dano se perdi, hein? Ó, a zona de tesouro... Tem doido pra tudo, hein? É, eu vou me explodir num carrinho. É lá pra frente, lá. Ó, quem que tá vindo aí? Não sei se é aleatório essa zona de tesouro, mas podia pelo menos mostrar. Eu acho que é um lugar só. Vai, vou mostrar essa velocidade toda aqui. Mr. Botts OP. Eu fiz o upgrade aqui. Pegue isso, cara. Eu faço o upgrade. Eu faço o upgrade. Os maparam bem na minha frente. Ponto que eu pego dinheiros. Seus tiros normal também e deixa o cara queimando? Ou é só o meu, será? Não. Não. Uou. Uh, tem um dinheirinho ali. Esse tiro tem muito moda, velho. Ó lá, velho. Ó o cara atira de costas. Não é nem de frente, mas é de costas essa desgraça. Então, de costas, eu meio que consegui tirar também com o meu barril super super. Não, não é um barril, são tiros. Tem velocidade, cara. É muito bom. Sim, eu tô curtindo também. Mas, pra mim, não muda muita coisa não. De velocidade. Pressure. Boa. É nóis, farmácia. Ah, não, não. Basta não, velho. Ah, não, não, não. Tira aquele cara dali, vai. Mano. Ó, esses... Esses... Eu tinha esses caras de tirar a licença de navegar. Que que é? Raiarcus, é nóis. Não. Queima aí, mano. Tira com esse fogo. Eu vi um pouco se explodindo ali. Queima aí, mano. É isso aí, você tá me pegando... Lá se bater a pouco. Tá louco. Alguém reparou isso? Ou, tudo bem. Vem feito. Ai, velho. Que mancada. Que mancada. É, o cara usa aí em bote. Não, não. Os caras vão me matar. Tá louco. Sai daqui, Jessica. Não, tá todo mundo aqui. Eu tô curtindo isso aqui, mano. Ah... Sai, para de dar a volta desse bagulho. Você vai ali pro meu peidinho. Ai, o mini, eu tô me batendo. Ah, o engraçado do bote pegou o dinheiro. Tava numa... Tô lá na área. Ó a área. A área, mas você pegou por voite. Não precisa chegar lá. Não foi pego nada, não. Pô, vazar. Esse dinheiro vai ser coletivizado, voite. Somente o robô. Ué, tá bugando toda hora. Tá voltando aí, ó. Nove, oito. Puts, ele fica piscando. Vai, manda o... O barco do bote pegou. O bote vai ganhar em dois segundos, um segundo. Cala lá, ele fica zerando. Tá bugada a área. Onde é que o capitão? Eu não sei. Eu tô batando o capitão, o cara de cavalo aqui. Ah, louco, voite. Dá muito dano esse barco. Dá nada não. Dá nada não. Olha isso. Eu tô em último, velho. Como que você sabe? Caso que você apertar a tab, você vai ver o placar. Eu tô em último. É, é verdade. Não solta um lixo, então. Olha lá, o bagulho é bugadão, velho. Tá piscando sete, cinco, sei lá. Chega em três e acaba. Eu só tô indo atrás de bot. Que bot que me destrói... Nossa, velho. Isso, boa. Eu quero que bot se expor. Ah, verdade. Agora eu tenho paz. Onde que tá a área de tesouro? Ah, agora ficou branco o voajar de área de tesouro. É, eu saí dessa porra aí. Não tá tudo bugado. Tô aqui dois horas. Ah, bicho vindo. Ah, bicho vindo. Chega em mais, velho. Tá de pegar a área de tesouro ali embaixo. Ah, eu tenho que me desculpar, Mardit. Resolvendo uma explosão lá na frente. Pra lá que eu vou. Ah, ali a área de tesouro. Tá laranjada. Tá verde e não aparece mais nada aqui. Tipo, de ganhar nem nada. Olha lá, tiro de frente. Por quê, né? Um bot. Não, dois bots me cercando não. E aí, man? Não. A Arkans morreu pro Admiral. Esse bot é muito roubado. O PNF é muito roubado. Pô, esse gold é meu. Deixa aí, meu filho. Não é não, pô. Eu acho que tem que buffar. Quanto não, para eles te disser, como veio. E aí, tio? Eita, pô. E aí, vai. Olha, olha. Olha que zoeira. E aí, vai. Eu tô tacando fogo nela, ela vai. Ah, foda-se a vida. E olha lá o barco. Eu dei uma de caricato e mirei bem. Não, isso que eu queimei pra cacete. Chegou lá e ainda ficou lá de boa. Mano, esse bot... O pote hackeou, ele passou por dentro da montanha. Olha lá. É a habilidade dele. Ô, louco, a Tia Esca... Ah, não. Esse barco do Void Counter do meu. Aliás, é que eu tinha feito upgrade antes de morrer. O barco do Void Counter de barco. Não, não, não. A Tia Esca descobriu como que ganha. Hackei o jogo. Já sei, você quer me caza da próxima vez que eu te ver. Olha lá. Ô, louco. A infâmia dele tá muito alta. Void. Tem que caçar o Void. Tem não, mano. Tem que caçar o Void. Cadê? Olha esse bote atirando aqui por cima das coisas. Tem um bote atrás de mim. Que chato. Agora eu quero testar isso aqui no barco aí. Velocidade. O bote tá andando de costas atirando em mim, velho. Fica foda. Cato. Hoje é um veneno. Ah, deixa esse bicho lá. Não vou ficar indo atrás dele. Cinco minutos ainda pra virar esse jogo. Vou armar os bichinhos aqui, que os bichinhos não se explode em mim. Ai, que jogo. Tem um povo ali, tem um povo ali. Eita, quem é você? Horseface. Tem um outro... O bote se mata. É o Void. Lá é o Void. Vou ficar só de longe, batendo nele. Ai, pareceu que o navio tinha explodido. Não explodiu. Ai, ai. Ferrado. Sai daqui, bote do inferno. Ronder, bicho. Você morreu, eu vou pegar toda a sua vida. Mano, essas bichinhos são muito chato. Ah, tira os bote daqui, né? Nem vem, nem vem. Ai, ei. Vai mais, vai mais. Falei que você não vim. Shit. Aí, comandante, não sei o que. Vou bater. Isso, pega o meu negocio. Uou. É impressão minha ou tia, que tem um veneno, tipo, preto? Nossa, parece uma fumaça. É. Ah, que... O cara é atrás de mim. Matou. Então... Ó, meus pontos, pelo menos, subiram, considerávelmente. Eu tô acima dos botes. Aí, meus upgrades estão bons. Ah, tia, chega aí, faz o kamikaze. Cadê? Ah, agora eu tava mal, porque eu batalhei com o metal. Nossa, é muito bom quando os caras se chocam, os dois morrem e o barquinho deles. É, chegou o metal oportunista por trás e pega você também. Seu avante. Nossa, tem alguém... Não, alguém não. É um barquinho civil laguim. Ó lá, Void. Ó lá, metal. KKK, e aí, man? Alguém morreu, nossa. Ah, não acredito, mano. Pô, eu aprendi a tática, né? Bate esse, cara. Todo mundo vai fazer essa zoeira. Ah, não, desisto. Ai. Socorro. Não, sai do robote. Eu quero ir atrás do... Eu quero ir atrás do metal. Depois desse vídeo, vocês vão receber uma... Uma cartinha de recrutamento do Estado Islâmico. Jack Sparrow. Ai. É meu dinheiro. É, seu caramba. Cara, aí um botzinho foi lá e pegou, já. Não, sou eu, esse bot branco aí. Bot. Ah, é? É, esse... Não é ver o branco, é eu? Eu estou com todos os upgrades. Admiral Buttons. Ah, Admiral Buttons. Eu estou com todos os upgrades. Eu vou estar com todos os upgrades. Um avião atrás de mim, velho. É outro bot isso aqui. Vamos lá. Quem que é esse aqui? A Chisca? É a Chisca. Mas é o perigo que eu peguei. Reconheço esse maldito navio. Ah, droga. É, é, é. Ela morre e me esfumaça. É o navio cheiroso da Chisca. Ai, ai, sai, sai, sai. Ok. Uia. E a Chisca, depois... Os caras se matando aqui. Eu só perdi a 2 mil, velho. Por que eu saio daqui? É, sim. Ah, eu vou lá pegar a área. Que se dane. Eu achei um jeito novo de matar a minha. Ai, velho, ele atira pra trás, tipo, lisinho. Sim. Boa. Aí os caras vêm e falam, não, é habilidade isso aí, cara. Isso aqui é noob. Aprende fazer o negócio. Bem, eu estou na área, mas... Será que são várias áreas que você tem que pegar? Acho que elas aparecem de vez em quando e você deve ganhar. Por isso que o Void está com infâmia grande. Eu acho que ele deve ter contato com o lugar daquela área lá. Será que aquele bug não foi 100%? É, o Arkantz agora foi pra 1.400 pontos do nada. É, o minimário. Agora eu só não descobri como que acho essas áreas. Pô, a Chisca é chata, velho. Você vai atrás de... Eu concordo, eu concordo. Não precisa terminar, eu concordo. Não dá, porque você fica retomando tanto infinitamente. Olha o Void ali. Ah! Sai, velho. Os caras atiram e acertam a 5 km de distância. Como assim, olha o Void ali? Sai daqui, meu irmão. Sai daqui. Sai daqui. Ninguém aqui, ó. Aqui, hein. É impossível fugir do Void, velho. É impossível. Esse trem, você não acaba, não? Acaba? Eu acho que não. Chegou perto e vai. Só vai. Olha lá. Não, não, não. Só vai não, Chisca. Não vem, nem vem. Ah, agora não deu pra alcançar. Vem cá. Nossa, a fumaça tá preta, mano. Eu ia dar uma de kamikaze de novo. Mano, terceiro cara já direto. Que que é isso? Deve ser bom aqui dessa vez. Deixa eu sair daqui. Deixa eu matar. Ei, Yahoo! Falou! Os Primalongos estão me comendo aqui. Yahoo! Yahoo! Boa. É eu. Caramba, mas eu não vou conseguir passar o Void. Tinha que matar o Void. Como é que é que vê pontos? Tab. Pera aí. Tá matando um navio qualquer aqui. Passo ele. Uia! Como assim? Não vai conseguir estar do lado ali? Você pode ter cinco pontos pra acabar? É, o Moivy venceu o jogo. Ah, não. É, eu preciso botar aquele... É, eu preciso botar aquele... Mil pontos a mais, praticamente. Aquele negócio de capturar o tesouro dá muita... Eu acho que é a decência. Eu nem fui lá naquele tesouro. Então, uma coisa que eu devia mostrar era onde tá o tesouro no mapa. Né, a área do tesouro. Sim, sim. Pra o pessoal saber. Ah, tá aí, detalhes. Blá, blá, blá. Detalhes. Mostra aqui. Void matou pra caramba, né? Se pudesse, matava mesmo. É, agora na próxima, todo mundo na vida de fogo. É. GG. Bom, bora encerrar o vídeo por aqui. E aí, depois, quem sabe, a gente vai outro. É. Bora. Bora. Isso aí, galera. Bom, vocês, espero que tenham curtido. Até o próximo, hein. Falou. Até, parou. Foga na tiaça. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou. 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 Falou.